Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Servos de Deus. Antes de continuar, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o nosso canal e se inscrever para não perder nenhum vídeo. E compartilhe esse vídeo com os amigos do WhatsApp clicando no botão compartilhar. Vamos ao vídeo. Glória! Glória a Deus! Dizem a todos, nação brasileira, o Brasil não está quebrado. Guardem isso, frisem isso. Querem quebrar o Brasil, mas ele não está quebrado. Vou falar aí, eu quero dizer a todos qual é o maior problema. Qual é o maior problema da senhora? Do presidente Jair Bolsonaro. Já falo. Mas antes, deixa eu chamar a atenção a algo aqui para todos. Observem agora o que está acontecendo no Congresso, que é a votação para os próximos presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Observem que são todos amiguinhos. Povo, nação, todos amiguinhos. Esse papo de esquerda e direita é uma grande mentira. Olha aí, vê os candidatos. De um lado, o Arthur Lira. Do outro lado, Baleia Rossi. Um é do PP, o outro é do PMDB. Se tem esquerda e direita, cadê o candidato da esquerda? Cadê o candidato da esquerda? Cadê isso? Está todo mundo junto, irmão. Está todo mundo junto. Diz que o Arthur Lira é o candidato do Jair Bolsonaro. Tá bom. E o Baleia Rossi? Não é? Ele também não é? O PMDB é cheio de cadeira do governo? Eles não são? São todos amigos. Parem de discutir sobre isso. Agora vamos para o que é mais importante. A nação brasileira. Lembrando a todos. Me lembre aí. Eu vou falar do auxílio emergencial também. Da importância do auxílio emergencial. Porque dinheiro é o que mais tem. Se o Brasil está quebrado, meu irmãozão. Por que o salário dos parlamentares, do ministro do Supremo Tribunal Federal é tão alto? Por que depois das eleições eles aumentam os seus salários? Observa aí o que aconteceu agora há pouco tempo com o prefeito de São Paulo. Ele aumentou o seu salário. Mal entrou, já aumentou o salário. Está quebrado? O Brasil está quebrado? Está quebrado só se for para o povo, né? A desigualdade social. É tudo para a minoria e o povão sofrendo muito. Está repreendido em nome do seu Jesus. Presidente Jair Bolsonaro, o grande problema é que Vossa Excelência acredita 100% em Paulo Guedes. Esse é o problema. Paulo Guedes é um grande vilão da nação, presidente. Isso é um dos grandes problemas, né? Eu estou colocando aqui, ó. Paulo Guedes é um dos grandes vilões dessa nação. Entra, presidente, com uma auditoria da dívida pública emergencial. Faz agora. Entra com a auditoria da dívida pública. Revogue, presidente, a reforma do teto que parou o país durante 20 anos. Se não tem investimento, se não coloca investimento, como é que vai ter emprego? Como é que vai deixar de investir, presidente? Temos que investir na nação. Revogação da reforma do teto. Faça isso. Pare de acreditar 100% em Paulo Guedes. E pare também de dizer que não sabe nada de economia. Se não sabe, então estuda, pô. Então aprende. Para de confiar 100% num cara que está entregando a nação toda. Está entregando a nação brasileira toda. Está repreendida em nome do seu Jesus. Automaticamente. Duas soluções rápidas. Rápidas do problema da nação. Primeiro que não está quebrado. Segundo, soluções rápidas para a nação. Auditoria da dívida pública já. Depois, revogue a reforma do teto. E aí você vai ver. Vamos ver se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Se está sobrando ou se não está sobrando dinheiro. Agora, a observação maior. A observação maior é a questão da fome. Dinheiro tem. Se está com milhões de pessoas desempregadas, como é que vai ficar esse mês a comida no lares de mais de 60 milhões de brasileiros? Como é que vai ficar isso, presidente? Como é que vai ficar isso, presidente? O auxílio emergencial tem que permanecer enquanto não tiver soluções reais e verdadeiras do emprego, presidente. Isso é de extrema importância. Pare de acreditar em Paulo Guedes. Esse Paulo Guedes, preste atenção nisso, hein? Vai acabar derrubando vossa excelência. Guarda isso aí. Pare de confiar, presidente. Maldito é o homem que confia no homem. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. Glória a Deus, no Criador, no Rei. Estou falando de religião, não, hein? Quero falar bem para todos aqui, deixar bem claro. Religião, meu irmãozão. Esqueçam religião. Estou falando é de amor. Pior coisa que tem dentro do Congresso Nacional, só para repetir nesse vídeo aqui, bancada evangélica. De Deus não tem nada. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Amo vocês. O Brasil não está quebrado. O Brasil tem solução. O Brasil é uma grande potência. O problema é que Paulo Guedes trabalha para os Estados Unidos e quer entregar tudo. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória. a Deus. Amo vocês. Amo vocês. Fé, esperança e amor. O Brasil vai ser uma grande potência. E daqui vai sair o grande avivamento. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Nação brasileira, pega essa visão aqui agora. Observa o que está acontecendo hoje dentro do Congresso Nacional. A pauta está sendo a votação. Quem vai substituir a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. Olha essa observação. Rodrigo Maia, ele verbalizou hoje o nome do Baleia Rossi. É um deputado federal do PMDB. Antigo PMDB, hoje MDB. O PMDB, junto com o Michel Temer e o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha estava presidindo o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, quando entrou o impeachment da Dilma. Por que você está falando isso, Daciolo? Porque olha como é que é interessante. E eu quero mostrar para você que esse fator esquerda e direita é uma grande mentira. Parem de discutir por isso, porque é tudo mentira. Observem agora o candidato do Rodrigo Maia, do MDB. O partido que junto com o Temer entraram junto com o impeachment da Dilma. E hoje o PT, junto com o PDT, junto com o PSB, junto com o PC do B. Está junto, está do lado do MDB. Eles estão unidos com a presidência da casa. Observa isso. Junto com o PSDB, junto com o DEM. Então direita, esquerda, centro, tudo junto, é tudo amiguinho, é tudo uma grande mentira. Povo, desperta para isso. Entenda isso. Eles não têm moral para ficar criticando um ou outro. Eles ficam no joguinho de discussões e só é prejudicando o povo, jogando uma carga pesada em cima da população. Mas Daciolo traz soluções. Vamos falar sobre o que aqui agora? Observa isso. Eu quero narrar algo que aconteceu há dois meses atrás. O Cabo Daciolo esteve com o presidente Bolsonaro há dois meses atrás. O meu último encontro com ele havia sido no debate, em 2018. Senti de Deus para falar com ele e fui lá conversar com ele. Dois meses atrás nós estávamos juntos. O assunto inicial era, ô presidente, primeiro, uma mensagem de Deus aqui. Vigie, vigie com a bancada evangélica. Vigie com a bancada evangélica. De Deus não tem nada. Esse fato hoje aí do Marcelo Crivella, do prefeito Marcelo Crivella, não é novidade. Não é novidade. A bancada evangélica no Congresso Nacional é tudo uma grande mentira. Estão todos comercializando palavras. Olha como é que eles votam. Eles votam tudo contra o povo. É só observar lá. Você que tem admiração por essa bancada, observa como é que eles votam. Vê se tem respaldo bíblico que eles estão fazendo com o povo. E aí, agora aconteceu esse fator com o Marcelo Crivella aqui, o prefeito do Rio. Não é novidade. Isso não é novidade. Não olhem para homem. Olhem para Deus. Não olhem para homem. Olhem para Jesus. Homem trai, esposa trai, marido trai, mãe trai, filho trai. Mas Jesus não trai. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E eu não estou pregando religião. Está certo? Eu estou falando de amor. Eu estou falando que você é uma igreja. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Não olhem para homens. Deus fala que a única religião que ele considera como pura imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com esse mundo.